Música Dizem que só os jovens, só as crianças é que gostam desse prato de hoje. Não é verdade. Eu sou fã e conheço muitos amigos. É um prato que é unanimidade. E quem vai nos preparar esse prato é o Victor Ramos, que vai fazer com uma maestria danada esse prato aí. Ele vai contar pra vocês. O que você vai preparar pra gente, Victor? É, então, hoje eu vou estar preparando aí um hambúrguer de 200 gramas com cebola caramelizada, tomate assado em baixa temperatura, caramelizada em cerveja, né? É, chique, hein? É. Olha aí. Acompanhe passo a passo que vale a pena. Vamos lá. É todo seu. Eu queria agradecer a sua presença. Igualmente. Eu que aceito o convite e é todo seu. Vamos lá. Ok, vamos lá, então. Música 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 Então, daí aqui eu vou temperar o hambúrguer. Esse hambúrguer aqui você fez só pro pessoal de casa. É fraldinha moída com alguma coisa. É só fraldinha. É só fraldinha. É a parte traseira da fraldinha com um pouco mais de gordura. Móia gordura junto. Móia gordura tudo junto. Não tem tempero nenhum aqui. Só sal e pimenta. Hoje eu vou estar usando o sal rosa, né? Mas uso o sal normal e sal e pimenta só. Agora você vai temperar com sal e pimenta. Sim. Na hora que você moeu, você moeu duas vezes. Duas vezes. A parte traseira da fraldinha com a gordura e tudo. Só isso. Isso. A ideia é o formato do hambúrguer. Mais ou menos em torno de 200 gramas. É, 200 gramas. Se você for mais guloso, pode ir com umas 300, né, Ví? É que daí fica mais difícil pra dar o ponto, né? Vem pra comer também, né? Ah, não. A ideia é 200 gramas, tá? Vamos lá? Certo. Vamos lá. Então, daqui. O homem joado. Sal do Himalaia, hein? Não é fraco, não. O sal. Pimentela dos dois lados. Pimenta. Pimentinha do reino fresco, hein? É, do reino fresco. É melhor, meu irmão. Melhor que tem, né? Ela fica com o sabor mais acentuado. Acentuado. É, feito, moído na hora. Pimenta você põe de um lado só, né? Pra não ficar muito forte. Daí, aqui já tá aquecendo. Antes disso, eu vou pôr o bacon na chapa. Pra ele ficar mais durinho, né? Também. Bem fininho, a chapa quente, né? Duas fatias de bacon. Duas fatias de bacon. Que eu entro com um pouquinho de azeite. É dois minutos, o bacon tá pronto. E agora, já vai colocar o hambúrguer. Ele aqueceu bastante a frigideira com azeite. E olha o carinho dele. Ele vai selar de um lado o hambúrguer. Vai deixar selar bem. E depois vai virar. É isso, Victor? Isso. E aí, eu vou entrar com uma técnica que eu entro com os aromáticos tomilho, alecrim, dois dentes de alho amassado. Que eu amasso e jogo todos aqui. E uma colher de manteiga. Daí, eu vou banhando o hambúrguer. Pra entrar mais sabor. Com essas aras do aromáticos. Isso. O bacon, você aparta ele ou não? É. Eu coloco ele. Deixa ele dar uma secada, né? Olha aí, o bacon já tá no jeito, ó. E nessa mesma gordura que tá o bacon, pra aproveitar o sabor que tá aqui, eu entro com... Ah, com os pães. Os pães. Pra ele dar uma... Pra não entrar toda a carne, o sabor, tipo o suco da carne. E tipo, ele dá uma segurada também. Pra o suco não amolecer o pão, né? Enquanto ele prepara isso, eu queria lembrar que nós estamos aqui na cozinha instrumental da Toda Skinny. Você que tá reformando, construindo, comprou uma casa, ou mesmo quer dar uma reformada, quer dar um up na sua casa, vá até a Toda Skinny e fale lá com todo o corpo, toda a brigada de gêndos, com o Ricardo, com o Rodrigo. Vocês vão achar a melhor opção. E por falar nisso, a Toda Skinny está de coleção nova. A coleção Identidade. Rodou. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Toda Skinny. Coleção Identidade, apaixonante como o Brasil. Viram? Coleção Toda Skinny. É, coleção Identidade. Sensacional. E olha, vá até a Toda Skinny, vale a pena. Fala lá que você assiste o programa do Daniel. Tem um avental desse lindo para você, hein? Vá até lá, até a Toda Skinny. Pãozinho assim. Pãozinho, olha, mostra para a câmera lá. Pãozinho crocante. Olha a cor do pãozinho, ó. Olha a crocância que fica, ó. E essa cor, essa tonalidade. Vocês viram aí? É importante você pegar... Ele selou o pão, que aqui você falou, para o sumo do hambúrguer, não melar o pão, senão amolece tudo o pão. E agora eu vou virar o hambúrguer aqui. Ele formou uma crostinha, cara. De sabor, tudo. Nesse eu vou fazer as palhas de mandioquinha, que eu uso para finalizar. Eu ralei a mandioquinha, deixei um pouco na água. Mandioca fresca, eu vi ele pegar, viu? A mandioquinha é normal. Olha o tamanho. Essa é a mandioquinha que ele ralou. Vamos lá, Vitor. É todo cheio, desculpa. Então daí eu vou fazer a palha dela. O óleo também já estava aquecido, né? É, eu vou pôr um pouco aqui para ver. Isso, enquanto ele espera mais um pouquinho, eu queria falar para vocês que todas essas iguarias que vocês estão vendo aqui, essas ervas aromáticas, esses temperos, essas coisas diferentes, e muito mais você encontra no Mercadão Campolim. No Mercadão Campolim, você vai encontrar tudo, tudo, tudo. Aliás, o Mercadão está com novidades para você. Rodô! O Mercadão Campolim está de portas abertas para o seu negócio. Box a partir de 16 metros quadrados para venda ou locação, com toda infraestrutura para o seu sucesso. Estacionamento coberto, segurança e, sem sombra de dúvidas, o melhor custo-benefício do Campolim. Acesse o site mercadãocampolim.com.br e conheça mais vantagens desse empreendimento que está de portas abertas para você. Ou ligue para o 33270326. Mercadão Campolim. Mercadão Campolim, viram? E se por qualquer motivo você tem alguma dúvida ainda, vá até o Mercadão ou ligue no Mercadão, fale com o seu Marcos, com esse telefone que está aqui no seu vídeo e esse endereço. Seu Marcos, da administração lá do Mercadão Campolim. Nesse telefone que está no seu vídeo. Ele vai tirar todas as suas dúvidas. E agora? Bom, aqui a palha já está começando a fritar. Olha, agora a palha já aqueceu bem o óleo, ele já está colocando a batatinha. E olha o carinho dele, ele põe soltando. É, porque senão ele gruda, né, meu? Quando no restaurante também, na correria, assim, às vezes você joga um monte. Gruda tudo, né? Gruda, daí vira uma pasta, é mó ruim. E eu vou colocar os tomatinhos que vão... Esses tomatinhos assados, eu faço eles assim, os tomatinhos sweet grape, né? Certo. Daí eu ponho eles aqui com um pouco de tomilho. Olha aí você de casa, hein? Está até abrindo espaço aqui para a cama na pegadinha. Alecrim, aqui a pimenta e o azeite. Olha, ele pegou o tomatinho. Eu precisava do azeite. Ele pegou o alecrim e o tomilho. E agora eu vou pegar o azeite para você. O azeite e a pimenta. Vai quanto mais de azeite, fica à vontade. É, como eles vão confitar, né? Que é um processo de assar no óleo ou azeite, vai um pouquinho a mais. O azeite é melhor, né, Victor? Sim, sempre. Dá um sabor, né? Azeite e manteiga é vida. É vida para a comida, né? Tem gente que usa o azeite para cozinhar, usa aquele meio soja, meio oliva. Aquele não funciona. É, a gente com o poço, né? É, a gente com o poço. Então, daí assim e manda para o forno. Agora, há quanto tempo no forno, Victor? Então, na verdade, como o meu estilo de cozinha é meio, tipo, sentir, feeling, você vai até eles começarem a murchar, não se desmanchar por inteiro. Até ele ficar desse jeito que está no seu vídeo aqui, ó. Vocês estão vendo aí no seu vídeo? É o que ele falou. Ele vai deixar isso ao forno e ele falou, não tem um tempo certo, Daniel. É feeling, né? E é verdade, na cozinha é muito disso. Vai ficar muito gostoso os pratos aqui. Olha o carinho dele aqui na mandioquinha, aí, ó. Não deixa queimar, vai ter um pouquinho. Isso quer meio ficar douradinho, né? É, tem que ficar... Não pode ficar muito crua, né? Não. Não dá aquela crocância que você está querendo, né? Agora já está mais... É, o Victor tem o tempo certo para tudo. Para colocar os temperos, para o tempo do hambúrguer. Nós, eu e a minha equipe, também a mesma coisa. Nós temos nossos tempos, nossos horários para chegar nas residências, para fazer os nossos programas. E é por isso que nós usamos os nossos carros combustíveis da RUC, que é certeza de combustível de primeiríssima qualidade. Sem contar a rede de postos. Virado do Sul, São Miguel Arcanjo, Tietê, Porto Feliz, Sorocaba, Capela do Alto, Tatuí, Sertilho. Enfim, toda a Sorocaba e toda a região. Se você estiver andando, se parar com uma bandeira de posto RUC, quer na cidade ou na estrada, pare e abasteça com a certeza de combustível de primeiríssima qualidade. E sem falar no atendimento de pista, né? Você chega e eles imediatamente calibram o período dos seus carros, examinam o óleo do motor e limpam o seu para-brilha. É aquele atendimento que você só encontra na rede de postos RUC, do meu amigo, seu Carlos Jama. Seu Carlos, um abração para o senhor aí, hein? Eu vou fazer uma maionese, que é uma maionese neutra, tipo, a base de ovo e óleo e um pouco de azeite. Daí eu tenho um pesto pronto de ervas. Você fez manjericão, salsinha e alho. Eu fiquei três dentes de alho. Daí eu vou entrar... O alho dá um sabor no maquiagem. Sempre. Alho é vida, né? Daí eu entro com um pouquinho do pesto aqui. Hum, que delícia. Estou com uma boa na boca aqui já, Victor. É mesmo. Você não gosta de comer, né? Já viu, né? Ficar olhando essas coisas aqui. Então agora está quase perto do almoço também. Meio que de propósito, talvez. É, parece que eu já estou almoçado hoje. Bom, vou entrar com mais um pouquinho aqui. Enquanto ele prepara aí, eu queria lembrar-vos que nós trouxemos para o Victor uma sobremesa da Esquimel. Sorvete Esquimel. É sensacional. Aliás, vocês querem conhecer mais sobre Esquimel? Rodou. O que é gostoso e muito barato Derrete na boca e sempre está muito gelado Nem preciso dizer, você vai adivinhar É bom a toda hora, em todo lugar Esquimel é gostoso, é Tem pote, tem sundae, tem picolé Tem copo, é de moleque, tem sabor pra todo dia Esquimel é o sorvete da abelinha Esquimel Esquimel Viram? É sorvete Esquimel, sorvete da abelinha, Victor Inclusive, o Júnior lá da Esquimel mandou pra você Mas você tem, viu, sorvete, não é só uma fantasia, não é só uma fantasia Ah, que legal Isso é pra você levar pra sua casa, tá? Pra você experimentar sorvete da Esquimel É uma delícia Tem de palito, tem de creme, vários sabores É sensacional Eu vou deixar aqui guardado, mas você não esqueça de levar na sua casa Ah, beleza, obrigado Vou deixar pra você aqui, tá? Aqui no freezer pra você levar embora depois Daí eu vou entrar com o meu alho Eu quebro ele assim, na mão Sem frescura Amasso Três Joga aqui no meio Isso, com casca e tudo Meu amigo Jamie Oliver ensinou a fazer É, olha aí Daí eu entro com as ervas assim É chique, é amigo do Jornaldo É brincadeira, né? Ah, pensava que você era amigo dele, não Bom, daí eu venho com uma colher de manteiga Mais um pouco, né? Manteiga não quer de menos E vai soltar todo o sabor dele Fica gostoso Ah, nesse molho É Nesse temperinho que tá agregando Isso, é Daí você vem aqui e vai banhando o hambúrguer Ah, olha a técnica dele, olha Ele preparou a manteiga, derreteu a manteiga nesse alho Nessas ervas aromáticas E tá agora, ó Regando Pra penetrar dentro Penetrar o sabor Porque ele tá Ele tá meio que rachando Então isso aqui O sabor penetra na hora Total No ato, né? Você tá procurando imóvel? Esta que não comprou apartamento Imóvel Que é segurança, tranquilidade Garantia Dá uma olhada no que eu vou mostrar pra vocês Rodo Conheça uma construtora diferente Com uma missão que vai muito além da simples construção de imóveis Construtora Planeta Soluções imobiliárias modernas e inovadoras A construtora Planeta trabalha com constante busca do alto padrão A relação com os clientes é invariavelmente amistosa Pois reconhece na empresa a transparência das informações verdadeiras E a humildade de quem busca melhorar a cada dia Em quase duas décadas, nunca mudou essa essência De entregar imóveis de alto padrão sempre dentro do prazo Se é da construtora Planeta, você já sabe É perfeito Viram? Ah, construtora Planeta, gente Bom, aqui o hambúrguer já tá pronto Eu vou tirar ele aqui Vai apartar ele, né? É, pra ele dar uma descansada Aqui tá tudo suco Daí a carne vai descansar E vai, os sabores vão ficar tudo junto aqui com eles, entendeu? Tipo, se eu catar aqui agora e colocar no pão direto Vai zoar tudo Você deixa ele descansar um pouco Isso, deixa ele descansar Pro sabor ir se adicionando aqui E vai agregando, né? Isso Mas olha, uma comida dessa demanda Aquela sala de jantar, aquela mobília Aquele living gostoso E sabe onde você encontra isso? Na anteparo Mas isso não é o que eu vou falar não É com você, Liz Olá, Daniel Que bom estar aqui de novo E hoje eu vou falar pra você Que quer conforto aí pra sua sala de home Este é o sofá Lois Produto exclusivo anteparo Móveis de decoração Aliás, ele é todo motorizado Tem um outro kit legal também Que tem um kit massageador Se você quiser pro seu sofá Ele tem uma manta siliconada no pílou Proporcionando muito mais durabilidade e conforto E esse tecido é o veludo cristal Que é um charme Você vai adorar Então nos faça uma visita Estamos esperando por você aqui Aliás, nós temos projetista e decorador À sua disposição, tá, Daniel? Um beijo enorme E aqui é assim Você sonha A anteparo realiza Viram? O que eu falei é anteparo E vão até a loja Fala aí lá com a Elisa Vocês vão ver que condição especial Que precinho Que qualidade É sensacional Anteparo Vai lá e procura a Elisa Procura todo o gerente comercial O corpo de vendas lá Pessoal lá é sensa Vamos dar aquele atendimento pra vocês Bom, então daí agora eu vou preparar um dos ingredientes que vai no hambúrguer Que é essa cerveja caramelizada na cebola roxa Cebola roxa caramelizada na cerveja preta Eu preciso de um pouco de azeite Azeite tá na mão aqui Tá na mão Aí agora começou Vocês puderam notar Que o Victor é bastante generoso quanto azeite Eu também sou Eu quando cozinho Eu abuso do azeite O azeite, além de não fazer mal Como o pessoal comenta por aí Ele dá sabor à comida Ele remete você a sabores Totalmente diferentes Isso Bom, daí aqui começou a subir a fumaça É a hora que eu vou jogar a cebola Porque se eu for jogar com a frigideira Fria Não vai caramelizar do jeito que eu quero E tipo É o barulhinho que tem que ouvir também Sempre E deixar ela aqui Bem quente Azeite bem quente E como hoje nós vamos harmonizar Eu queria falar que depois da harmonização Nós vamos encerrar o programa com café Santa Fé Isto é que é café Hoje não se usa mais Coador é coisa do passado Hoje é uma máquina com cápsulas Você põe uma cápsula Aperta um botãozinho E sai três sabores deliciosos de sócio Um café cremoso, cremoso Café Santa Fé Isto é que é café Aliás, nós estamos praticamente encerrando Você que ainda não mandou Manda um e-mail Neste e-mail que está no seu vídeo Ou por telefone Ou pelo computador Enfim, mande um e-mail para a gente Que você vai concorrer a um sorteio De uma máquina de café Igualzinha a essa que você está vendo no seu vídeo Dizendo Café Santa Fé Isto é que é café Do meu amigo Zório Do seu Luf Daquele pessoal todo lá E nós vamos Depois da harmonização com a cerveja Encerrar com o café Santa Fé Ela está começando a queimar Ah sim, deixa ela Isso Aí que ela vai caramelizar Você vai pôr alguma coisa ou não? Não Vou deixar ela ficar mais um pouco aqui Que daí depois eu entro com a cerveja E daí vai dar uma reduzida Daí ela vai chegar nessa textura aqui Nessa textura Essa textura que vocês vão ter aqui Ela fica bem caramelizada Bem molinha Tá vendo? Bom, daí agora ela já está com a corzinha legal Dourada Já está na hora Eu venho de leve Entro com a... E vai reduzindo também, né? Daí agora deixa aqui A redução é que vai deixar ele naquele ponto, né? Isso, naquele ponto Daí nosso hambúrguer já descansou Eu tiro ele aqui Porque eu vou finalizar o ponto dele no forno Tem pessoas que não gostam Mas eu acho legal, meu Daí eu tiro aqui E põe o meu queijo Minas Padrão em cima É um queijo legal nosso, assim E vou ao forno Só até derreter Só até derreter o queijo Pra não passar do ponto Agora ele está levando ao forno E eu queria mostrar pra vocês Aquilo que ele falou já hoje Que ele tira o hambúrguer E põe no papel toalha Por quê? Porque ia descansar Ia soltar toda a água Olha a água que solta, ó Vocês estão vendo? Essa água Se você põe direto no pão Não sela o pão E põe o hambúrguer Assim que você tira da frigideira Essa água vai ficar todo no pão Vai ficar aquele pão molingão Olha os truquezinhos Eu estou falando Pra que você faça na sua casa E fique exatamente igual ao do Victor, né? São macetes que às vezes A pessoa não presta atenção nesses detalhes E esses detalhes é que fazem A diferença final do prato Entendeu? O pão não fica murcho Não fica molhado Que dá trocância no pão O ponto que ele fez A mandioquinha Olha E os tomates Deu tempo É Então daí eles ficam assim Inteiros, né? Olha a cebola que bonita Está reduzindo agora Mas ela já caramelizou E agora vamos montar ele? Bom, vamos montar Aqui eu tenho Alface romana E radíquio Para dar sabor Um pouco amarguinho Que é o radíquio E a alface romana Que é mais resistente E agora ele vai montar Começando por essa Essa maionese que ele fez aqui Ao pesto Isso Venho com a maionese No fundo do pão Passo um pouquinho aqui Um pouquinho aqui E aí venho com as folhas Distribuindo um pouco Para dar um... Dividindo, né? Isso Para brincar com as cores delas E com os sabores também Também Principalmente É o que você falou O radíquio tem um amargo Que dá um toquinho especial, né? Sem falar do visual, né? Também Daí aqui Acho que o meu hambúrguer Já deve estar pronto Certo Vai apanhar o hambúrguer O hambúrguer Depois que ele fritou Que ele descansou Que ficou naquele papel toalha Que ele escorreu Ele voltou ele para o forno O forno bem aquecido Deixou um pouquinho Para derreter o queijo Só até derreter o queijo Minas O que você vai fazer agora? Qual o próximo passo? Eu vou colocar os hambúrgueres aqui Venho Com um deles As criancinhas, né? É, olha aí Aqui em cima O outro Certo Daí eu venho com a minha Cebola Caramelizada Isso Lanço no topo assim Mais um pouco Certo Daí Eu venho com os meus tomates Assados Daí eu ponho eles aqui assim Isso Daí Eu venho com A palha de mandioquinha Para finalizar Toma dividida Você põe ela aí mesmo Isso Eu ia falar para você que eu devia ter que fritar de uma espalha Mas Não, está ótimo Nossa, está ótimo E fica legal a palha um pouco a mais Assim Aqui eu tenho uma ardosa que nós costumamos usar lá no restaurante Eu sirvo em ardosa Eu não uso prato, cara Eu uso prato só para fazer salada Mas lá eu gosto de usar ardosa Os ardosa Mármore Certo Essas coisas legais assim Daí eu venho aqui Um pouquinho Faço assim um risquinho Põe um hambúrguer assim E sirvo ele aberto Porque é meio diferente Ah, entendi Olha aí, dá licença Deixa eu pôr essa iguaria aqui no vídeo Espera aí Esse está pronto Esse está pronto Olha aí Olha a finalização do prato Olha que coisa maravilhosa Monta o meu aqui agora Opa Venho Um pouquinho de maionese Gente, que guarinha, hein? Que coisa maravilhosa E agora nós vamos experimentar de duas maneiras Você pode comer isso de duas maneiras Vocês estão vendo, está lindo, né? Dá até dó de desmanchar Eu vou fazer da maneira que vocês possam ver Ingrediente por ingrediente E ele vai fazer da maneira Que é tradicional Que o pessoal come no bar mesmo Aliás, vamos primeiro filmar dele Dá dó, não dá? Mas ele vai fazer Mostra como é que faz Ah, o esquema você vem aqui Passa mais um pouco Você viu que também Ele pôs mais um pouquinho Esse copinho vem junto com o sanduíche Com mais maionese De peço Se você quiser usar Certo? Põe no topo aqui assim E Olha aí Olha o suco da carne, tá ligado? Ela já soltou já Dá dó, né? Porque a beleza toda vai mais Olha aí Quero ver se dá uma mordidona Vamos lá Vamos lá Olha aí Aê E agora vem comigo, Bruninho Vem comigo que eu vou fazer o seguinte Vou fazer o mesmo que ele fez Vou deitar esse pão aqui Vou passar aqui A maionezinha de... Eu quando gosto de um jenicão Até tô pondo demais aqui Mas eu adoro E agora eu vou desmontar o prato Pra que você de casa veja o jeito que ele montou Primeiro Ou por último Aqui ó A batatinha Certo? Depois o bacon Lembra daquele tomatinho? Olha aí Tá aqui Cebola caramelizada O hambúrguer E embaixo O agrião O radíquio E a alface Tá? Então o que eu vou fazer? Vou cortar um pedaço daqui Do pão Super macio Tá vendo aqui? Olha a carninha aqui Do jeito que eu gosto Queijo Vou pôr um... Aqui Vocês verem que eu tô pegando tudo Um baconzinho Uma batatinha Fica até difícil Mas vem comigo Olha só Olha o mistinho aqui Olha o capricho aqui Olha ele vem Vem comigo Você ligar Tô com água na boca Tô com água na boca Uma delícia Não posso falar que você é o melhor Mas um dos melhores Porque senão é uma boa Teve muita gente que fez coisa boa também Mas um dos melhores sanduíches que eu já comi De hambúrguer Quanta coisa boa, Victor Que maravilha, cara Então, né? Esse aí foi inventado num dia de osso No antigo trabalho Assim Daí eu tava lá Fui pegando os ingredientes E saiu esse hambúrguer Grande chefe de cozinha, viu gente? Mas é Ele que bolou essa iguaria aqui Essa coisa toda E hoje nós vamos harmonizar Com uma ESB Uma Extra Special Bitter Que é uma cerveja estilo inglês Feita com maltes caramelados Teor alcoólico entre 5 e 6 graus Com corpo expressivo E tem um final levemente amargo Porém equilibrado entre dulçor e amargor Obrigado, hein? Não realça o sabor, né? Vou Sensacional a cerveja Olha aí, ó Sabe o que você encontra? No Cervejário Lá no Mercadão Camponim Vai lá e fala com o Reyson lá Tem todas essas cervejas Mais de 250 rótulos de cerveja Sabe o que é isso, gente? É uma loja Já foi lá? Nunca fui, meu Precisa ir, hein? Você que é bom gourmet Uma loja Com mais de 250 rótulos Repito E todas as opções Sem falar que o Reyson E o pessoal deles Eles explicam como harmonizar O que não harmonizar O que fica bem com o prato O que não fica bem com aquele prato Você pode ligar Nesse telefone Que tá aqui no seu vídeo Você quer fazer uma festa Olha, eu vou fazer tal comida Que a cerveja harmoniza Ele te orienta Deixa reservadinho pra você Você passa lá Lá você vai conhecer Essa iguaria aqui E muito mais Que o nosso grande chefe Victor Ramos Prepara Por favor, olha lá Suas considerações finais Ah, eu queria agradecer aí Ao senhor primeiramente A todas as pessoas envolvidas Nesse rolê E a galera Meus brother lá do La Paz Eu queria agradecer a todos Inclusive ao Victor Victor, viu Victor? Obrigado Ao pessoal do La Paz lá E a todos vocês em casa Que nos brindam com a sua audiência E que nos abordam Sempre dizendo que assistem o programa A todos o nosso muito obrigado E até a semana que vem Com um novo convidado E uma nova receita Se Deus quiser E um novo convidado top